Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe meu joinha e clica no sininho para receber todas as minhas notificações. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em leque de quatro carreiras intercalados, tá? Aqui uma linha 100% acrílico, uma agulha número 6, que é de 3.5 milímetros, e aqui eu vou fazer um múltiplo de 8 mais 1. Então, aqui é só fazer 8 mais 8, mais 8, até o tamanho desejado, e lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra. Então, carreira 1, uma correntinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto alto, no mesmo lugar, dois, e no mesmo lugar, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Um, dois, três. Três correntinhas, pulo um, dois, três. Aqui no quarto, três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final. Carreira 2, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, então, aqui, ó, nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Nesse próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora é só repetir. No espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. No espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Três correntinhas, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Então, para terminar, eu faço duas correntinhas. E aqui no último ponto, um ponto alto. Então, agora, carreira três. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Dois. E três. Aqui na argolinha pequena, um ponto baixo, tá? Então, aqui na argolinha maior, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, agora é só repetir. Aqui na argolinha menor, um ponto baixo. Aqui na argolinha maior, eu faço o leque. Tá? E três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos. Tá? Aqui, um ponto baixo. Então, é só ir repetindo desta forma. Então, aqui, para terminar, aqui, vou fazer um, dois, três, aí eu conto aqui, um, dois, aqui na terceira correntinha. Um, dois, três, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, aqui, um, dois, aqui, um, dois, aqui, um, dois, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, aqui, 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 um, dois, aqui cinco correntinhas então aqui um dois aqui no terceiro um ponto baixo e aqui no último é um ponto baixo o ok então agora eu vou intercalar tá então vou repetir a primeira carreira três correntinhas eu aspiro aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu pulo um ponto baixo no seguinte três pontos altos e três um dois três correntinhas aqui um ponto baixo um dois três correntinhas pulo um aqui no seguinte os três pontos altos Ah tá então é só repetir a primeira carreira aqui o que para terminar uma duas três correntinhas por um ponto baixo aqui no último é um ponto alto novamente mais um ponto alto então agora eu vou repetir a carreira 21 duas três correntinhas vou virar então aqui ó nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo três correntinhas aqui um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo baixo tá é só seguir fazendo a carreira dois tá aqui escondidinho o que para terminar uma correntinha aqui no último ponto meio ponto alto tá então agora eu vou repetir a carreira do leque uma correntinha por virar aqui no no mesmo lugar um ponto baixo e aqui eu faço o leque um um dois um três um quatro um cinco seis e sete tá aqui nessa argolinha um ponto baixo aqui na argolinha maior é só fazer novamente o leque tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok é só repetir igualzinho que eu fiz aqui aqui ó então aqui vou pular uma correntinha por vir aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui um dois três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui eu pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois dois um dois três três quatro cinco correntinhas e aqui é só repetir um dois aqui no terceiro três pontos baixos aqui ó ok e para terminar eu faço duas correntinhas aqui no último ponto um ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas correntinhas por um aqui no seguinte três pontos altos um dois e três uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo e agora é só repetir tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais ok ó e olha só como fica esse pontinho e ele fica esse x aqui no meio eu achei muito muito bonitinho uma gracinha né bom então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau